Música Estamos na cidade de São Mateus e vamos para o Guriri. Prepare-se para manter a esquerda a 800 metros. Hoje são 8 de novembro de 2024, são exatamente 4 horas, 16 horas. E vamos até Guriri no Espírito Santo. Curta, compartilha, deixe seu like. Então pegue essa carona conosco, vai ser muito bom. Estamos na rua MNS Guilherme. Aqui ainda na cidade de São Mateus. Guriri é uma ilha que pertence à cidade de São Mateus. Música Música Bora pra praia, gente Prepare-se para manter a esquerda a 300 metros É pertinho, 11 quilômetros É, o tráfego está bem congestionado, nós vamos demorar para fazer disso Hoje é sexta-feira, à tarde, deve ter muita gente indo pra praia, deve não ter, olha aqui a fila de carro Atenção, radar flash de quilômetros por hora Dirija 9,9 quilômetros 10 quilômetros aqui lá agora, tá vendo? É muito bom ter a sua companhia aqui comigo, viu? Lembrando que estamos indo para a praia de Guriri Estamos em São Mateus, estamos indo pra Guriri Guriri pertence a São Mateus Ou seja, administrada pela prefeitura de São Mateus Você está acima do limite de velocidade Você está acima do limite de velocidade Atenção, radar fim a 30 quilômetros por hora Atenção, radar fim a 30 quilômetros por hora Atenção, radar fim a 30 quilômetros por hora Estamos na rodovia Otavarino Duarte Sá Você está acima do limite de velocidade Você está acima do limite de velocidade Atenção, radar fim a 30 quilômetros por hora Atenção, radar fim a 30 quilômetros por hora Amém. 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 Daqui a pouco a gente chega em Guriri. É também conhecida como Ilha dos Prazeres. Amém. Você está acima do limite de velocidade. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Eu espero que dê pra vocês verem aí, ó. Olha aí, eu amo guriri. Novo cálculo da rota em 60 metros faça o retorno. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses coqueiro aí na frente é a beira do mar. Agora eu vou procurar um local para parar o carro. Essa aqui é a avenida ao lado da praia. Onde circula. Onde circulam os blocos de carnaval na época do carnaval. Vou encostar o carro aqui na sombra. Vou encostar o carro aqui na sombra mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos aqui na praia de guriri. Espero que você tenha gostado do vídeo. Você curta, compartilha, deixe seu like e se inscreva lá no meu canal, o canal Alcemiro Fernandes. Muito obrigado a todos e até o próximo. E aí